A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Segundo o levantamento da Brigada Militar de Tapes, mais de 830 pessoas já foram abordadas e identificadas desde o início da 40ª Operação Golfinho em Tapes. O reforço no policiamento tem melhorado muito a sensação de segurança dos tapensas. Equipes compostas por policiais de outros municípios, junto com a equipe do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, reforçam a fiscalização no município e aumentam o policiamento ostensivo. Os números são referentes às abordagens de pessoas e veículos no município. Os resultados do reforço com o policiamento são vistos na queda nos números de arrombamentos e furtos praticados na cidade. Nossa redação acompanhou recentemente as abordagens realizadas no centro e conversou com alguns motoristas. Eu acho correto, tem que ser feito, né? Isso aí traz segurança pra gente no trânsito. No geral, é uma questão de segurança até pra cidade, né? Bom, cara, é bom, cara. Tem muito... Excelente. Excelente. Bom trabalho. O cara aqui da cidade? Sou daqui de Tato mesmo. Já tinha visto abordagens assim acontecendo? Não, mas é bom, cara. É bom. O senhor já tinha visto abordagens mais frequentes, como o Rodrigo Arnitado vem realizando? Não, não tinha visto ainda na região, não. O senhor acha que é importante pra segurança no município? Acho que é importante, sim. Como é que o senhor se sentiu que a gente abordar? Super contente, super bem. Tchau. Tchau.